Seis horas e vinte e nove minutos na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Irã Nicolau, que é vice-presidente da casa, cobrou na tribuna a volta dos atendimentos realizados pela carreta da mulher. Entre os principais exames estão os de mamografia e também o preventivo. O vereador chamou a atenção da falta de atendimento porque outubro é o mês de campanha contra o câncer de mama e do colo de útero. Não adianta, senhores, nós colocarmos o lacinho, não adianta vir com gravata rosa, não adianta colocar lâmpadas rosas nos nossos prédios históricos e nos nossos monumentos, se a gente não age. Os atendimentos das carretas da mulher pararam em outubro do ano passado, justamente no mês de combate à doença e desde lá o atendimento não voltou. Nas ruas, as pessoas reclamam pela falta do serviço. A carreta da mulher é para ser, no outubro rosa, que era para estar em todas as zonas, entendeu, para atender. Inclusive, eu tenho um bocado de exame. No meu ponto de vista, é péssimo, porque tem muita gente que está desempregada, às vezes não tem condições de procurar um posto de saúde, até tem, mas não tem outras condições de atendimento, aí fica difícil. Isso é uma agressão, na verdade, contra o direito das mulheres, né, porque todas nós temos direito à saúde, à educação e principalmente à saúde, está na Constituição. Com várias campanhas na cidade, neste centro de convivência do idoso, que fica na zona sul de Manaus, nessa carreta, o atendimento de momografia e preventivo são oferecidos. Só que a iniciativa é de empresas privadas. A falta da carreta da mulher fez a procura aumentar. É um meio positivo da gente, a facilidade que trouxe a nós para executar esses exames. É uma maneira muito boa de nos atenderem, porque é mais rápido para a gente. O vereador questionou sobre os custos que o município teria economizado com a prevenção dos exames. Viemos até a Secretaria Municipal de Saúde para saber o porquê de as carretas da mulher não fazerem mais parte das ações da campanha Outubro Rosa, mas não fomos atendidos. A Secretaria de Saúde se manifestou por meio de nota e informou que já estão em fase de elaboração da licitação para a contratação de quatro novas unidades básicas de saúde móveis, que vão substituir as antigas carretas de saúde, para que os atendimentos possam ser retomados ainda este ano. Cerca de 420 novos casos de câncer de mama devem ser registrados por ano no Amazonas. Se a gente tratar isso em fase inicial, a gente consegue sanar esse problema. A mesma coisa a mamografia, se a gente consegue detectar lesões iniciais de microcalcificações que tem uma gravidade maior e a gente consegue sanar, possivelmente a gente consegue salvar essa vida dessa paciente. É um serviço extremamente importante nos bairros da nossa cidade. A gente fala agora da eleição polêmica para conselheiros tutelares aqui na nossa capital. Lá na Câmara Municipal também, a Câmara criou uma comissão interna para receber denúncias a respeito dessas eleições para conselheiros tutelares na capital do Amazonas. O Valdir Adriano é quem traz as informações para a gente na tela dos 6 horas. Pois é, a comissão dos candidatos a conselheiros tutelares não eleitos aproveitou a manhã desta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Manaus durante sessão para reivindicar a anulação da votação que aconteceu no início deste mês para o cargo de conselheiros tutelares em várias zonas da cidade. Eles reclamam, inclusive, da falta de lisura durante a apuração desse pleito, que, segundo eles, devia contar com a presença do Ministério Público do Estado do Amazonas, o que não ocorreu. Além disso, eles também fazem acusações a parlamentares aqui da casa sobre apoio ilegal, inclusive a conselheiros tutelares que foram eleitos nessas eleições de 2019. Vale ressaltar que já tramitam um processo no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas pedindo a anulação justamente dessas eleições deste ano. E o próprio CMDCA, que é responsável pela organização das eleições a conselheiros tutelares, diz que aguarda um ofício, já com essa reunião com os parlamentares, sobre as reivindicações da classe. E agora cabe a essa comissão gerar esse documento para apontar as possíveis denúncias que eles acusam, tanto os parlamentares quanto a questão das eleições para conselheiros tutelares deste ano. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. Eu mudo de assunto para falar de um patrimônio de Manaus. Quem não gosta de um xisca a pouquinho, o famoso pão com queijo tucumã, hein? Eu adoro. Esse tradicional sanduíche dos amazonenses virou patrimônio cultural e imaterial de Manaus por iniciativa do vereador Isaac Tayá. O projeto dele foi aprovado na Câmara Municipal e agora vai à sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto. Agora a gente fala de uma boa notícia para universitários que cursam direito. A Procuradoria-Geral do Estado está com inscrições abertas até o dia 11 de novembro, viu? Ainda dá tempo para estágio. A Samara Maciel traz para mim os detalhes sobre essa abertura de vagas na tela, Samara. Começaram as inscrições para o estágio de direito na Procuradoria-Geral do Estado. As convocações vão acontecer em janeiro do ano que vem. São 10 vagas sem contar com os cadastros reservas. E as inscrições vão acontecer até o dia 11 de novembro. Só pode participar dessa seleção os estudantes da graduação de direito que estão do quarto até o oitavo período. O candidato, no ato da inscrição, ele deve entregar uma lata de leite que posteriormente vai ser doada a uma instituição aqui da cidade. As inscrições são feitas diretamente na sede da Procuradoria-Geral, que fica na rua Emílio Moreira, bairro Praça 14. Volto com você. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Agora eu vou para o Terminal 1 da Avenida Constantinonere, onde está ao vivo a repórter Bárbara Mitoso. Isso porque hoje faz um mês em que há frota reduzida de ônibus aqui na nossa capital. Houve aí um pequeno impasse entre Prefeitura e as empresas de ônibus e a população tem sofrido com isso. Não é, Bárbara? Bota ela na tela. Bom dia novamente. Bom dia novamente, Mariana. E para você que está em casa nos assistindo, é isso mesmo. Olha, hoje completa um mês exatamente da redução da frota de transporte coletivo. Eles estão rodando com apenas 80% da frota. É a mesma, na verdade, do sábado, né? Inclusive, em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, informou que está sendo difícil para as empresas rodarem com 100% da frota por conta da redução de recursos, né? Por conta da intervenção da Prefeitura que já vai fazer aí três meses. E aí, com essa redução da frota, a população acaba tendo que esperar um pouco mais pelos ônibus. Eu estava aqui conversando, inclusive, com um passageiro, o João Davi, que realmente está sendo difícil, né, João? Ter que sair mais cedo para poder chegar no horário do trabalho. É, estou tendo que sair de casa três horas da manhã, porque eu moro no Rio Preto da Eva e eu pego a linha 430. Então, como está tendo pouco a rosa, estou sendo obrigado a sair três horas para eu chegar aqui, porque eu trabalho em Manaus, então está sendo bastante difícil e contra a mão até. Tanto para mim vir como para voltar também, porque eu chego tarde lá. Estou chegando na base meia-noite, que era o horário que para mim chegar era pelo menos umas 10 horas. Então, essa coisa dos ônibus está prejudicando bastante. Nós que moramos longe e outras pessoas que moram em outros bairros de Manaus também, mais distante. Então, está sendo bastante difícil. Obrigada pela participação no programa Seis Horas, João. Pois é, olha aí, um pouco lá, né, uma pessoa, um trabalhador aí relatando a sua dificuldade com relação à demora dos ônibus, né? Porque com a rota, com a frota reduzida, na verdade, né, fica mais complicado. As pessoas realmente precisam sair um pouco mais cedo de casa para poder pegar o ônibus dentro do horário, né, Mariana? E a gente vai esperar respostas, né? Porque, inclusive, os vereadores lá na Câmara Municipal fizeram ontem uma reunião e pediram um retorno, né, do prefeito Arthur Vigílio Neto com relação a essa intervenção. Quais são as medidas que vão ser tomadas? E quinta-feira agora, nessa próxima aqui, amanhã, na verdade, eles vão determinar aí uma data para que o prefeito possa ir até a Câmara e fale, né, quais são as medidas que vão ser tomadas por conta dessa intervenção para melhoria no transporte coletivo. Volto com você. Ana Bárbara, tomara que tenha feito logo um acordo, porque a população não merece, né, passar por esse tipo de transtorno. Nós trazemos oportunidades, mais oportunidades agora para estudantes do curso de Direito também, viu? A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas abre inscrições para seleção de candidatos ao Programa de Residência Jurídica. Os aprovados nesse programa vão receber bolsa auxílio no valor de R$ 2.100. Vamos com o Tarcísio Leim, que traz as informações para a gente sobre essa abertura de vagas. Tarcísio. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas está com as inscrições abertas para o terceiro exame de seleção de candidatos ao Programa de Residência Jurídica. O exame é realizado para a formação do Cadastro de Reserva de Alunos Residentes Bacharéis em Direito. Os aprovados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.100. As inscrições deverão ser realizadas na própria sede da escola, que fica na rua 24 de maio, número 321, centro aqui da capital, nos dias 29, 30 e 31 de outubro e 4 e 5 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 e a prova será aplicada no dia 24 de novembro. Volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarcísio, pelas suas informações e mais oportunidades para os nossos telespectadores. A véspera do Dia do Servidor Público, que é celebrado no próximo dia 28, um projeto de lei foi apresentado pelo vereador Elisa Emanuel, do PSDB, que garante 10% das vagas do programa Bolsa Universidade aos servidores do município. A Prefeitura de Manaus tem hoje 32 mil servidores e boa parte desse contingente ainda não tem nível superior. Portanto, criar uma cota de reserva para o servidor público é ter respeito àqueles que se dedicam à administração pública. Essas são palavras aí do vereador Elisa Emanuel. A gente fala com os estudantes agora, porque o Inep já divulgou o acesso ao cartão de confirmação para inscrições do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos ver? Exatamente. O candidato já pode saber onde ele vai fazer o Enem esse ano. É só fazer o login no site do Inep ou consultar pelo aplicativo do Enem. O candidato vai poder ver qual escola vai fazer a prova, qual a sala, ou ver a opção da língua estrangeira que escolheu, verificar se todas as informações que foram preenchidas no ato da inscrição estão corretas. Olha, o Inep indica que o candidato faça o percurso até o local da prova antes para evitar que esse candidato se atrase ou até mesmo não vá, se perca no caminho até chegar a essa escola e deixe de fazer o Enem. E vale lembrar, não esqueça que o Enem vai ser realizado no dia 3 e 10 de novembro. Obrigada, Samara. Vamos ver agora os nossos telespectadores que vêm mandando uma enxurrada de vídeos para a gente dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro. Confere aí. A Manaus no meu futuro é uma cidade mais tranquila e segura para a população. Segurança é o que todos nós queremos, né? Você também pode mandar seu vídeo em formato horizontal aí dizendo qual é a Manaus que quer para o futuro no WhatsApp que está na sua tela. O 993276649 é o mesmo número que você também manda suas fotos para a gente todos os dias. Já acordou? Não? Está aí na cama? Não tem problema, não. Liga aí na TV em Tempo SBT Amazonas para estar ligadinho com a gente e manda sua foto comigo que eu mostro aqui e eu já vou mostrar agora. Produção, Flavinha, quem é que está com a gente hoje? Olha lá no Careiro da Várzea, Raquel, tomando aquele cafezinho gostoso. Um beijo para o Careiro da Várzea. Amo o Careiro da Várzea, viu, gente? Um beijão. É o Freden e o Bernardo lá de Petrópolis que estão comigo todos os dias. Essa dupla é sensacional. A Isabelle também está comigo todo dia, viu, Flavinha? Lá do Mauazinho. Um beijo para ela. Sigrid e Valdilira, eles são de onde? Lá do Tancredo Neves. Bom dia, casal. Obrigada pela companhia. O Raimundo e essa pequenininha Hilary, é isso? Hilary? Lá da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Eita, acho que é o avôzinho aí todo, né, cheio de felicidade. Um beijo. Samuel, são os Els, viu, Flavinha? O Samuel, Natanael e o Ezequiel. Esse trio aí está comigo todo dia. Queria conhecer esses meninos, viu? Traz eles aqui na TV para a gente conhecer. Um beijo. Quem são esses dois? O Nonato e a Aninha lá do Japiim. Você continua mandando sua foto para a gente pelo WhatsApp 993276649, que até o final do programa eu vou mostrar a todo mundo que está comigo hoje nessa quarta-feira. Combinado? No próximo bloco, sábado, a Prefeitura de Manaus vai realizar o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Agora você vê imagens ao vivo aí do Terminal 1 da Constantinonere, na zona centro-sul aqui da nossa capital. Agora são seis horas. Que horas são, produção? Seis horas e 44 minutos. A gente volta já. Seis horas e 44 minutos.